E aí, galera, estamos aqui, Positivo, aqui no canal Serviço do Papo É Pio, e eu estava aí viajando, né, nos pensamentos, e pensei em fazer aqui o Papo É Pio, velho, aqui, para mostrar aqui no canal Serviço do Papo É Pio, e cachorro, velho, latindo aqui, brigando, e vamos lá, né, mostrar aí, fazer aqui, abrir um carro, né, ensinando a abrir o carro, né, assim, um carro que não é seu, né, tivesse assim, abrir o carro com um cartão, né, se o carro for seu, você pode dar um passeio, né, agora, se você quer dar um passeio, né, e o carro não é seu, você tem que pedir, né, e aí é para abrir o carro, né, sair, né, para sair, né, para abrir o carro, né, esse papetio, né, e fazer aí também a nuvem, né, uma nuvem de poeira, de estrela, velho, a nuvem de estrela, né, uma constelação, né, constelação de câncer, de capricórnio, constelação de estrela, né, poeira de estrela, a estrela, né, e é isso aí, flores estrela, glitter, flores negra, estrela, né, aí o papetio de poeira de estrela, né, e é isso aí, galera, fazer aqui logo esses dois papetio aí, vê assim que eu faço aqui ao vivo e a cores, num filme que foi produzido em preto e branco, este filme foi produzido em preto e branco, e estamos fazendo manutenção, é isso aí, velho, um negócio assim, tá entendendo? E fazer aqui, é, o unbelievable, um negócio assim, fazendo a voz ressoar, e é assim, assim e assim, fazer assim, fazer esse papetio, né, e é isso aí, valeu, curta aí, se você quer mais papetio, comente aí nos comentários, e bem obrigado e tchau, viu?